bom pessoal boa tarde aí mais uma vez aqui no rocha 40 para mais um vídeo hoje é uma segunda feira dia 25 de junho 2018 e a gente aqui de frente aqui para o telhado é um telhado com uma ligeira curvatura na superfície de cima então aqui um grande beiral aqui de cerca de 70 centímetros e a gente vê vai ver se pega um pouquinho aqui do lado para ver se mostra aqui a curvatura aí que a gente tá falando aí se isso vai dar para ver mas lá a gente já meio que colocou a e as telhas de acabamento que a gente chama de telha de capa e agora tá colocando a cumieira fazendo um acabamento na parte de trás então vou interromper aqui retomar um pouco mais uma vista de trás é bom pessoal dando continuidade aí tô aqui em cima da colina no rocha 40 hoje uma segunda-feira dia 25 de junho 2018 então como a gente tava falando né ali na parte frontal a gente tem uma ligeira curvatura se deu para mostrar logo no início do vídeo e a gente propositalmente deixou bem discreta tá aí a parte de trás realmente reta né e o que que a gente tá fazendo agora tá colocando aí os acabamento de capa são os acabamentos aqui que a gente tem aqui na lateral e colocando acabamento de cumieira que essa peça de telha que vai lá em cima ali a gente meio que abriu um buracozinho ali para que a facilidade de trabalhar e tá aí as duas e águas né e daqui para trás e a gente assim concluindo aí esse telhado aí tá então parte de dentro a gente já mostrou a parte estrutural do telhado e mais no futuro a gente vai fazer um pequeno telhado aqui ó para cobrir essa pequena janela de ventilação aqui então vai ter um telhadozinho aqui ó comprimento aí de um metro e vinte para pegar todo esse perímetro aqui dá em torno em torno aí de 5 metros então tá aí pessoal tá e essa telha aqui de capa aqui realmente fixada com parafuso para a gente não ter nenhuma surpresa aí você já vai ter a massa e vai ter esse parafuso aí para reforçar isso tudo aí então tá ali embaixo ali o seu julho junto com assistente dele que é o júnior então tá aí pessoal hoje é dia 25 de junho 2018 vou descendo aqui com muito cuidado aqui na na rocha né efetivamente e acompanhando aí o trabalho e vamos ver se a gente mostra um pouquinho lá do beiral mais à frente a gente tem uma ideia de como é que ficou aquela como é que ficou o beiral na frente e eu vou acessar aqui pela cozinha e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó hora de lazer aqui na frente aqui é então a gente concebeu aí o grande beiral aí de cerca de 70 centímetros aí, ou seja, cerca de duas telhas e meia em balanço, que no futuro a gente vai ter uma grande calha para basicamente pegar essa água que vem aí dessa água principal. E essa última fileira aqui de telha, a gente está fazendo a fixação com arame, o arame já está aí, a telha já está furada e aqui algumas telhas furadas, já com arame para a gente prender aí na última ripa e dar uma segurança aí contra vento, destelhamento, coisas aí que a gente está acostumado a ver em outras situações aí. Então tá aí pessoal, tá? Fechando aí, um abraço aí a todos que nos acompanham, nos acompanham, tá certo? Hoje é dia 25 de junho 2018. Um abraço a todos aí.